O Pleno do Tribunal de Contas analisou e aprovou esta recomendação para que Mato Grosso não pague mais esse ano a RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos do Poder Executivo. A alegação é de que existe o risco do governo do Estado estourar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Só que esta é uma garantia que foi assegurada por lei. É um direito adquirido e tem que ser cumprido, mas tem setores do serviço público que não enfrentam esse tipo de problema. O Tribunal de Justiça acabou de aprovar dois projetos que irão conceder aos funcionários benefícios que terão um reajuste bem acima da inflação. A proposta é passar o auxílio alimentação para R$ 1.150 e o auxílio saúde para R$ 800. Na alimentação o reajuste foi de 15% e nos planos de saúde 30%. Na RGA dos servidores do Executivo o reajuste é bem menor e ainda estão tentando cortar e cortaram. O fato é que o tratamento é desigual e tratamento desigual é sinônimo de injustiça. Por falar nisso, os privilégios e os penduricalhos dos poderes e instituições continuam sangrando os cofres públicos. Eles acabam tendo um duodécimo muito acima das suas reais necessidades. Isso vale para Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário e Assembleia Legislativa. Todo mês é uma montanha de dinheiro e isso poderia ser corrigido, mas os governantes, mesmo diante de tantas dificuldades financeiras, tremem nas bases e não fazem esse enfrentamento. Nas eleições de outubro desse ano, esse sem dúvida seria um tema importante para ser discutido. Nós estamos acompanhando os políticos se atacando, olhando para os seus próprios interesses, mas poderiam ter a coragem de debater essa questão de forma aberta com a sociedade. Só que isso é quase uma utopia, uma miragem, porque a mudança que eles pregam não passa por aí. A luta deles se resume em defender seus grupos políticos, os grupos que representam. Ganhar a eleição significa lotear o poder entre os amigos e colocar a mão na chave do cofre.